Falando em tocar, eu quero ler consigo aqui esse texto sagrado, que diz assim, vou colocar em tela cheia, mais a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A partir do momento que eu e você recebemos o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, o aceitamos e o recebemos, abrimos as portas da nossa vida, como fez a Patrícia. Então nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E com esse poder, nós recebemos a condição necessária para mudar a história da nossa vida. Não importa o passado, até porque ele será apagado. Não importa o que você está vivendo hoje, até porque o que plantarmos hoje, colheremos amanhã. O amanhã a Deus, ele pertence. Sabemos que quando nós abrimos as portas da nossa vida e recebemos o Senhor Jesus, recebemos o poder para vencer a depressão, para vencer os problemas familiares, para vencer os problemas interiores, complexos, medo, tantos outros sentimentos negativos que aprisionam o interior a pessoas que literalmente estão prisioneiras dentro de si mesmas. O poder para vencer em todos os sentidos e aspectos. O poder para vencer a nossa vida e recebemos as portas da nossa vida e recebemos as portas da nossa vida.